E aí pessoal, beleza? Follow the wind Vamos de novo de Follow the wind Yasu Aproveitar que a gente tá na Free Week Eu fiz uma besteira Eu comprei Lee Sin Espero um dia Tá Fazendo uma gameplay boa com ele Mas nesse lag Que tá o servidor É meio impossível jogar de Lee Sin Fraga Lee Sin, você tem que Jogar de uma forma bem clean Mas eu espero que eu consiga trazer Se eu não conseguir trazer Eu trago quando lançar no Brasil Que vai ser com certeza muito melhor Pra Pra trazer a gameplay Nosso mid é uma MF que mudou pra Fiora Tomara que fique com a Fiora Dois não Nossa Tá MF Preciso pegar Wind Wall Mais cedo possível Ficar de boa Nesse jogo aqui eu acho que O melhor Quando você tá de aço É você ficar de boa Porque quando você fecha Espada do Rei Que não é muito difícil fechar E você fecha a Estática Você já ganha um bônus De dano e crítico muito alto E se você fechar o Gume do Infinito então Acabou mano Mas por enquanto você fica de boa E espera ter uma oportunidade Legal E eu tenho que evitar A hit da MF né Mas tá difícil Acho que ela vai me levar pra base Só quero pegar o Minion Caminhão aqui Caraca Caraca Eu perdi um furacão que me nubisse Que justiça Sempre perco o timing do caminhão Se eu tomar mais dois hits dela Eu morro E eu não tô conseguindo farmar Mas Vamos ver no late game filha Vamos ver no late game Eu tô com um ult já Fieri Libra Eu joguei com essa Fieri Libra aí Na última partida Ela tava de Kai'Sa se eu não me engano Não de Ash E eu tava de Lee Sin A gente ganhou Mas mesmo assim eu não achei que a gameplay Minha foi o suficiente né Lee Sin é um campeão muito bonito De ver as gameplays dele Mas Tem que banjar Nossa Eu não ultei Agora é Obuto Foi mal Eu não acompanhei a jogada Lee Sin Mas deu bom Vai morrer Vai morrer E Nossa Senhora Isso é Gameplay Rapaz Isso é Gameplay Isso é Jungle Isso é Jungle Isso é Jungle Só não fica farmando a minha lane Aí o Ez tentou dar uma de herói lá Tchau Só que ele não vou esquecer o que eu sou Só tirar o meu escudo Vamos lá voltar de.. De.. Espada do rei A gente não vai arrumar muita coisa aqui Mas não A Lane tá de Minion sem caminhão também Meu paladar é audacioso, gosto de Minion Caminhão, Minion Maguinho e Guerreirinho, só pra pôr uma conta mesmo. Velhizinho, a próxima eu acompanho, eu não... Ih, perdeu a ult, acho que alguém perdeu a ult, hein. Acho que alguém perdeu a ult... Mano, esse cara tá me tirando já, velho. Puta, eu cliquei pra ultar, o negócio não foi, velho. Era pra eu ter matado a MF, que ódio. Nossa, isso faz sacanagem, velho. Eu apertei, velho. Pareceu assim, vocês viram, não viram? É que esse lagzinho, mano, tipo assim, parece que a ult do Yasuo aqui, ela dura menos tempo pra você apertar. E esse lag vai cair tudo. E por que tá todo mundo indo pro mid? Nossa, errei. É... Eu tô com runa pra levar a torre mais rápido, então é isso que a gente vai fazer. E aí... Eu tô com a mão. Eu tô com a mão. Eu tô com a mão. Eu vou voltar que é suicídio ali. Peguei o caminhar, é meu objetivo. O MF tá subindo. Vamos aproveitar pra levar mais uma leva, né? Essa senhora. Eu vou voltar. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Essa mira, tiraram que essa mira tá mais forte que eu. Acho que esses 6 kills aqui que tô de suporte foi da Samira que pegou. Vou levar, vou rushar mesmo. E azul nessa runa que eu tô é ótimo pra rushar. E tá de boa. Você não. Tá, ulta aí, mas você esquece que sua ult é parada, né? Vamos ver se eu já tô com um life still bomb aqui. Tô. Filha puta, velho. Abuso do meu leg mesmo, asiático. Vou pegar esse reserva. Vai, ele sim, seque. Nossa! Os caras me... Gente, gente. Ah, os caras me focaram hard. Vai, Safira. Essa mira. Esqueci o nome dessa porra, velho. Esqueci o nome dessa porra, velho. Gente, eu sei que a gente vai perder, mas... E Malphite? Se eu tivesse um Malphite no meu time, seria mais fácil, né? Não tem o Kong ainda no jogo também. Malphite seria o mais fácil de... Que duraria mais tempo, eu acho. Que daria pra ver demais. Bora fazer o Baron. Tentar cair um pouquinho, mas aí... Baron é só se desviar, velho. Esse negócio de colocar foco... E essa barreira invertida... GG. Matei! Matei! Nice! É isso aí pessoal, falou!